É isso aí galera, aqui Paulo Brayner, Rafael, avisando pra vocês que separamos algumas imagens bacanas de cenas que não deram certo, né? Separamos algumas imagens dos bastidores do canal, não é isso, Rafa? É isso daí, cena muito engraçada que não deram certo na hora de fazer a gravação original e que serve aí pra você também deixar aquela grande risada nos bastidores que tudo rolou nas gravações. Nas gravações, né? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, né? Já vai logo deixando o seu like, comente, compartilhe com seus amigos pra que nosso canal cada dia cresça mais, né? E cresça com a ajuda de todos vocês. Então é isso aí galera, eu conto com vocês, com a participação de vocês e também não deixem de dar o comentário de vocês logo abaixo porque vocês não sabem o quanto é importante os comentários de vocês tanto pro lado negativo, né? Também que a gente aceita como uma crítica construtiva e o lado positivo também de vocês. Então é isso aí, né? Recado foi dado e valeu! É a Chapeuzinho, vovô! Eu vou bater nas portas, né? Isso, isso. Mas ela vem cantando, né? É. São eu, vovô! A Chapeuzinho vermelho! Vamos lá! Então volta! Eu tenho que ficar mais pra lá. Moinha? O que é que você traz nessa cesta? Você fala que eu tô morrendo de fome. Não, eu tô fazendo um cara de espanto, vai, Caio. Espera aí. Olha pra... Olha pra câmera. Isso. Vai, 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 vai. Já. Eu tô levando um doce para a vovózinha. A véia, ops, a bichinha. Eita, que agora eu vou tirar a fome da miséria. É, esqueci. Esqueci. Nada do meu filho. Chapeuzinho, chapeuzinho. Meu Deus, olha. Estou aqui, mamãe. Tá quase caindo, peraí. Volta um pouquinho pra frente. Isso. Ótimo. Isso. Olha, é arrumado. Mas olha, minha filha. Vá pelo caminho do rio. Pois disseram que pelo outro caminho... Pelo caminho da provérsia. Vamos lá. Então, chapeuzinho vermelho... Colocou o seu capuz. E depois organizou... Vai pros bastidores. Toda vez ela fez o que fez de trás. Ela tá... Mas aí deve que confusa. Porque é ruim. Adeus, mamãe. Adeus. Faltou a minha filha. Olha lá. Essa cena é já do adeus, vai. Só do adeus? Só do adeus. E você tá muito rápido. É chapeuzinho também. Aí, adeus, mamãe. Você já foi... Adeus, mamãe. Aí já foi... Parece que tava querendo... Comer logo uma merenda escolar. Ô, mulher, vai pra onde? Eu sei, mulher. Vou pra carnaval, vou alfinha. Sim, mulher. Vou do outro lado. E não ficou legal, não. Porque vocês já foram logo assim. Ô, mulher, vai pra onde? Fala mais alto. Fala mais alto. Ô, mulher, vai pra onde? Vai, Manu. E pra que orelhas tão grandes? Mas é que eu sempre fico confuso com a palavra. Vai. E pra que orelhas tão grandes? Orelha. Ô, zureia, né? Zureia. Você vai falar zureia. E por que zureia tão grande? Zuvido. Zureia, gente. É, vai. Você passa a palavra. Vai. E pra que essas orelhas tão grandes? É pra lhe escutar, velho. Ficou legal. Vai, vai. É um. É dois. Se concentrem. É três. E pra que essas orelhas tão grandes? É pra escutar. É pra escutar melhor, velho. Só se fizer o pardo. Tá bom, vai fazer tudo. Ó, vai lá, vai lá. Pra fora. É ela ali, vai falar. Então, aí ela vai fazer. Aí ela entra. É, mas... Ela tinha uma fala ali dela. Peraí. Já a primeira é. Aí ela fala coisa. Vamos lá, de novo. Vai. Força. 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 É, mas... A CIDADE NO BRASIL